Vou derrubir uma água aqui, dá uma forcinha aqui, por favor. A gente já volta à conversa, tá? Com licença. Licença. Limpo aí? Dá licença, agora que eu tenho que continuar, Paloma, tá? Você tem uma licencinha que eu preciso tirar uma poeirinha daqui, Chavinha? Você não limpa isso aí que eu falei? Não, não limpei não, eu já tô indo embora. Desculpa aí, tá? Desculpa aí, tá? Olha lá, sujei ali embaixo, olha lá. Olha isso aqui, ó, aqui, ó. Olha aqui, ó. Paloma, acabou aí? Só isso, Chafinho. Despede do casal que eles vão embora agora, por favor, aí. Pode despedir, despede, por favor, aí. Prazer, viu? Pode sempre. Nossa, dá licença. Tá muito prazer, né? Algo não vem nem pra trabalhar, vem pra mostrar o... Vamos, que eu já peguei... Vai, porque eu não tô mais interessado, não. Não quer... Vai. Vai. Ó, muito obrigada por fazer, viu? Querido, desculpa alguma coisa aí. Vai, 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 vai. Então, esse daqui é o apartamento que você pediu pra ver, tá vendo? Ixi, desculpa aí, tá? Toma a minha funcionária pra limpar a água aqui. Ô, Paloma, por favor. Aí você liberou hoje e já tá imobiliado, já imobiliado. Oi, chefinho, o que você já aprontou, hein? Dá uma limpadinha pra mim aqui, que caiu uma água aqui. Desculpa aí, tá? A gente já continua a conversa, tá? Tá bom. Dá uma licença aqui. Rapidinho, que eles estão com pressa, tá? Nossa. Mas, viu, é... É Robert... Hã? Pois não? A funcionária fez trabalho extra-noite? Então, esse é o uniforme aqui da imobiliária, né? Não, não. O que você achou, Robert? O que você achou? Tá louco. Não, não. Calma, amor. Chefinho, eu vou tirar uma pulinha. Que tá queimando. Você não me impõe, né? Não. Ah, é brincar. Pra mim é caro. Calma, calma, calma. Não, não. Ou chega, não quer... Só... Eu não, não, não se tome. Limpa logo aí, políga, que o pessoal tem ali. O pessoal, limpa logo aí, para logo. Só que... Tô fazendo o meu trabalho. Sabe aquele seu filho? Você sabe o que você tem. Você quer as... Não, só... Que é? Não, só mora. Calma, calma, calma.